Tô aqui pensando em uma coisa Pensando o que? Amanhã Amanhã eu vou levantar cedo E vou começar a fazer caminhada amanhã Hum Você vai ver só Amanhã eu tô levantando cedo, hein? Hum Sério? Eu vou levantar cedo e vou fazer caminhada Sério? Você vai mesmo, vou começar a fazer exercício agora Que bom, tá precisando Hum? Que bom, tá precisando É a cobra d'água Você é malé, pô Você, eu falo a verdade, você não tem coração Bom dia, galera Como eu falei, daqui a pouco eu vou fazer minha caminhada Entendeu? E vou filmar a caminhada hoje pra vocês verem O cara tem que ter opinião Isso aí, vocês vão ver Daqui a pouquinho vocês vão ver Eu fazendo tragédia, caminhada aí, tá bom? Só aguarde, tá bom? Um abraço Uma hora depois Humberto, Humberto Ué, você só quer fazer caminhada? Ah, eu ia Hã? E por que não foi? Ah, eu lembrei que fazer caminhada tem que ser a pé Eu desisti Ah, não Ai, meu Deus do céu Deixa eu dormir um pouquinho, vai Eu achei que você já tava lá em cima fazendo caminhada Você tá dando Caminhar tem que fazer a pé Não vou não Eu desisti Não chega Tchau Ai, ai Só Deus na calda de você Menino burro Quer fazer voando Tem que ser caminhando mesmo, ô cabeça Não, mas eu não vou não Caminhar a pé não é comigo não Ah, 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 ah